Pra mim isso é saudável, você saber até certo ponto quanto seus co-workers ganham é saudável até porque... Contra atualmente não, né? Contra atualmente, eu tô só comentando que é proibido contra atualmente, teoricamente. Aí vem um ponto, vem um ponto que eu acho muito importante, que eu bato há anos, associação dos players. Cara, mas associação dos players é um assunto muito complicado, tá? Eu vou falar isso, eu não sei se eu abri isso. Você quer ser o presidente, não? Então, eu vou abrir isso, eu já mandei você ser o presidente várias vezes. Eu acho que você tem cara de presidente, esse óculo, essa barbicha... Eu faço todo o prêmio inicial e deixo na mão de alguém, cara. Essa jaqueta-bomba, esse... King, King é o rei, você vai ser nosso rei. Cara, eu não sei se eu falei isso no podcast de 8 horas. Mas se eu falei, me desculpe que eu vou ser repetitivo. Agora que a pessoa já não está na Riot mais, eu tive essa conversa durante um tempo e eu recebia sempre a mesma resposta. Não será reconhecido, não será reconhecido. Não importa. Mano, não importa. Não, não importa. Não importa. Não importa porque sabe... Deixa eu falar por quê. Ah, não vai ser reconhecido. Vocês não vão ter força com a Riot, mas os jogadores vão ter força com a lei. E a Riot não é nada perante a lei. A lei manda. Então, o que vai mandar é a lei. Os jogadores fazem uma associação e decidem fazer as coisas de um jeito específico e tem respaldo legal. Os times, a Riot... Cara, mas olha só... Todo mundo vai ter que seguir. Eu concordo. Mas você acha que esse é o melhor meio? Por quê? Eu não acho. Eu acho. Eu acho que esse é o meio pra conflito. Não, não é conflito. É direito trabalhista, cara. Sabe por quê? Porque as orgs têm a visão e o que elas querem. A Riot tem a visão e o que eles querem. Muitas vezes, isso é junto das orgs com a clara. Eles são sócios da liga. E aí vai ter um terceiro, que é a associação dos jogadores. Que muitas vezes vai contra muita coisa que tá ali no interesse. Sim, sim, sim. Então, tipo assim, se eu achasse que esses dois, vou chamar de órgãos... Sim. Essas duas forças têm e vão querer colaborar na mesma direção desse terceiro, eu acho show. Mas eu não acho que é assim, não. Se pá que não vai rolar, né? Eu acho que ou é na marra, ou é no âmbito legal e vai gerar muito ódio, muita discussão e vai gerar, porque eu conheço as pessoas que estão ali, ou não vai rolar, entendeu? Então, eu acho que a pessoa que entrar com uma associação de jogadores, ela tem que estar disposta, ela tem que estar com tempo e ela tem que querer muito levar as coisas pra esse lado, porque vai gerar briga. Porque, cara, é aquilo. Paulo, eu sobreentendo esse ponto, mas assim, como jurista, né, que eu não atuo há muitos anos, mas... Quando eu falo todas as empresas do mundo, tá? Não falo de Riot, não falo de Tencent, não falo de Valve, todas as empresas do mundo contam com isso. Tá ligado? Porque brigar pelos nossos direitos é difícil. Também acho que tem que ter, não deveria ser, não deveria ser difícil. É difícil, é duro, gera um estresse do caralho, gera custo, sabe? Mas são os nossos direitos. Também acho. É bizarro. Por exemplo, se a IA não tivesse a Play Association lá, o que é que tem acontecido? Sabe? Eles tiveram todo aquele movimento lá fora, agora que requereram as coisas, coisa e tal. Ué. Sabe? Ia ser o que ia ser, ué. Tipo, acho que não tem muito o que falar. Tipo, eu também acho que seria muito bom se tivesse, eu só não vou fazer isso. Não, não, não. Não, não, não. Tu não é você, não. Tu tá falando da ideia de Ter, entendeu? A ideia de Ter. Cara, eu acho que vai gerar muito conflito. Assim como no NA gera muito conflito. Porque, tipo assim, a gente não vê, tá? Mas conhecendo pessoas que têm bastante contato lá, eu sei que gera muito conflito e não vai pra Twitter, não vai pra nada. Mas tem muito conflito. Então, tipo, eu não gosto de conflitos. Entendi. Eu gosto da minha vida do jeito que ela é. Hoje em dia eu não gosto de conflitos. Não quero, passo. Mas é que, só porque eu não acabei não terminando aqui outro assunto, sobre o dinheiro que você falou que tava na mesa, a questão é que o dinheiro não tá, só voltando, fazendo um... Não, não, não. É porque assim... Se não tá, não é saudável, pronto. Não, não, não. Calma. Calma. É porque eu acho que é interessante comentar isso, porque a gente tá aqui em um programa de esporte e, de novo, a gente é inserido na realidade de diversas formas. Eu vou te fazer algumas perguntas pro Revolta, pra ver qual é a percepção dele. Manda bala. Pra aproveitar. Você acha que o esporte tá crescendo ou não? Sim. Ok. Você acha que a proporção é a mesma? Não. De antes? E esse é o problema. Porque o que acontece? Na nossa época de jogador, barra, começo ali, o que que se existia? Existia-se uma confiança no crescimento exponencial muito grande. E, de fato, aconteceu. Em um determinado ponto ali de 14, 15, 16, que furou a bolha total, era aquela coisa, nossa, isso é interessante, isso é novo, isso é vistoso. E os investimentos, eles exponencialmente também aumentavam todo ano, que é o que a gente comentou. Mas o que acaba acontecendo, inevitavelmente, e é o que a gente tá vendo em questão de mercado, é que esse crescimento, ele começa a linearizar. Então, é bom ver o crescimento continuando, isso é um ótimo sinal. Mas as marcas começam a pensar, será que a quantidade de dinheiro exponencial faz sentido ou a gente vai ter que começar a dar uma linearizada? Ainda tá tendo muito investimento no cenário de esportes, tá? Mas eu acho que ele tá sendo realocado. Justamente. Eu acho que muito desse investimento vai pra influenciador. E eu tenho uma visão disso, que é a seguinte, eu acho que vai chegar num ponto em que as pessoas, os empresários, enfim, vão entender que o que o público busca, grande maioria das vezes, é identificação. Bastante. E isso eu digo, tipo, pra mim, o sucesso do Ilha das Lendas e do Barra Baiano, em comparação com o CBLOL, é isso. Total. O pessoal se identifica com o Ilha das Lendas e não se identifica tanto com o CBLOL. E vice-versa, tá? E vice-versa. É muito mais fácil você se identificar com um rosto humano do que com uma marca. 100%. É muito mais fácil você investir num rosto humano do que numa marca, muitas vezes. Mais barato também, né? Mais barato também. Teoricamente, né? Nem em todos os rostos. Tipo assim, a gente agora leva isso pra outros âmbitos. A gente tem a FaZe. O dono da FaZe é o Nade Shot, se não me engano. Ele é um ex-jogador de Fortnite. Me corrijam aí se eu estiver errado. Certeza que é isso mesmo. Mas eu tenho quase certeza que é isso. E a FaZe ficou muito grande pela identificação com ele. As pessoas começaram a ter identificação com ele, depois começaram a ter identificação com a FaZe. Porque a FaZe era uma representação dele. Depois a FaZe se tornou algo independente dele, mas ainda tem ele e ainda rola essa identificação. A Laude. A Laude cresceu com uma identificação da organização, mas muitos influenciadores por trás. Sim. Pelo que eu entendo da história da Laude, foi isso. Me corrigi, Laude, se eu estiver errado. Não só Laude, Lous, Laude, Fluxo. Você teve um primeiro momento influencer heavy, que depois... E aí transicionou... As pessoas viam pelo influencer... Exatamente. Muita gente foi assim. Tanto é que depois teve o efeito reverso, que você entrava na Laude e já bum. Sim, explodiu de novo. Teve essa fase, foi o meio termo ali. Isso. Então eu acho que existe esse processo. Eu acho que os times, as organizações, as empresas, algumas já estão vendo isso. Eu acho que outras nem sequer pensaram nisso. Eu acho que é um movimento que, tipo... A Riot tava indo muito pra esse caminho. Especialmente com o Milon. Dá pra perceber, sim. E eu acho que a saída do Milon, tipo, quebrou esse processo. Eles sentiram. Porque, tipo assim... Eu já te falei isso. Mas pra mim, você é a voz do LoL. Tá? Tipo, eu acho... Não ligo... Nem vem, nem vem, chefe. Você é a voz do LoL. Não ligo pro que você acha. Eu entendo os outros. Todos também são vozes, mas sua voz é pica. Eu tô dando aqui... É a minha opinião. Não, não você entende isso. Tipo assim, eu penso... Os três aqui, você também concorda, não concorda? Eu nem vou falar de novo. Eu penso no LoL, eu penso nisso. Eu acho o Gruntar incrível. Eu sou fanzaço do Gruntar, você sabe disso. Pô, acompanha o Gruntar desde o StarCraft. É verdade, você sempre fala. Porra, eu sou fanzaço do Gruntar. Ele chegou no Cebolão, eu fiquei bobo do lado dele lá, conversando com ele. Mas pra mim, você é a voz do LoL. Ponto. Só que, talvez, isso não seja o suficiente como era no futebol. Que era o Galvão Bueno. Sim. Porque no esporte, a gente tem mais contato que a gente tá o tempo inteiro na internet. O futebol não tinha tanto disso. Você tinha admiração pelo Ronaldinho Gaúcho, mas você não via um tweet do Ronaldinho Gaúcho. Você tá na live dele todo dia, falando com ele. Ele não podia fazer live todo dia, não. Exatamente. Não podia nem ver o que ele falou. Existia um certo tipo de... Distanciamento. Era um endeusamento. Se ele fosse um deuso inalcançável, você venerava ele, de uma certa forma. E que não existe isso tanto no esporte. Então, acho que hoje a gente vive um momento de identificação. Tem algumas orgs que já estão se movendo nesse sentido, tipo a Red. A Red tá adquirindo os influenciadores maneiros. Pegaram os malos de malocaia ali. A Red tá criando uma identificação com o que eles querem passar da marca Red. Eles estão fazendo com que os influenciadores que eles têm, deem uma cara que a Red já tinha, só que um pouco mais sólida. E tá fazendo efeito reverso pro influenciador também. Então, acho que o dinheiro tá girando. Só não tá girando no âmbito que tava antes. Dessa contratação de jogadores, etc. Só continuando o comentário antes de passar. O Ismalacói é um bom exemplo disso. Ele foi um menino que não sei se vocês conhecem. Provavelmente não. Eu não conheci ele, mas eu achei genial. Ele é sensacional. Eu nunca nem ouvi falar. Ele aproveitou um momento que os shorts bombaram, de tiktok barra shorts, né? Ele faz conteúdo rápido, mas ele é bem ácido no conteúdo dele. Fala sobre campeão, agora sobre rodada do CBLOL. E a Red pegou, meteu a skins Malacói Red e o cara é genial, de verdade. Todo fim de semana do CBLOL tem um vídeo dele, pelo menos. É muito bom. Ele tem uma tonalidade... E no perfil da Red. E todo mundo sabe que é o cara, no perfil da Red. Você vai, quando vai chegar em você, nos próximos semanas, vai chegar. Porque o cara é realmente muito bom. E ele tem uma linha que é criativa e diferente. Meio agressivo. Cara, é um conteúdo diferente. Mas é. Mas é agressivo. Interessante. É entretenimento. Interessante. Não ofende ninguém. E é muito bom, mano. Mas voltando a isso, então. Pra encerrar esse pensamento de passar pra outro assunto. Eu acho que é muito importante entender isso, Revolta. Porque você tá 100% certo. Tanto que não é mais resumo da rodada. É resumo de quem? Resumo do Takas. Não é mais resumo da rodada. Então acho que você tem razão nisso dessa questão de colocar a pessoa na frente. Tipo, eles... Não, na verdade... Tem o resumo do Takas logo quando acaba, né? É rotativo. Ah não, mas chama resumo do Takas. Não, é quando é o Takas. Quando é o Takas, é o resumo do Takas. E isso cria uma identificação. Tem a pessoa. Eu entendo isso, acho que essa trend ela funciona, mas o que eu tô comentando é que também, para as orgs de esporte, teve o movimento do aumento do valor que você paga para os jogadores, mas tá tendo esse movimento de beleza, as marcas estão continuando a investir, mas elas fizeram o que você falou. Não digo nem realocar, eu acho que teve primeiro um pente fino no que vale a pena. Elas pararam de só, tipo, só toma, 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 toma. Não. Vamos ver o que faz sentido, a gente vai continuar investindo, mas a gente vai investir aqui, ali, aqui, ali. E muito tem a ver também com o momento. Eu acho que foi um momento ruim, entre aspas, de investimento nos últimos anos aí, recuperação e tal. Falando disso que é alguém que vive internamente, é o que eu sinto, pelo menos. Até de canal de YouTube, de propaganda, muitas pessoas pagam, é de ciência, é de ciência que tá de uma retomada. Mas que existe essa mudança de foco. Tá sendo posto na balança. Tá sendo posto na balança. Mas não é nada que fique assim, oh meu Deus. Não. Acho que é uma coisa positiva no futuro. É, né? Assim, essa questão de identificação é o que faz as pessoas acabarem acompanhando esse conteúdo, se interessando por ele e ter esse crescimento. E quando a gente fala, basicamente, pra mim, nem existe competição quando a gente coloca em... não digo nem coloca Riot, mas uma pessoa, um grupo de pessoas contra o encontro, entre muitas aulas, uma empresa, né? Então, assim, a gente sempre vai identificar mais com o grupo de pessoas. Então, por exemplo, o Casimiro, no futebol. Porra, olha o sucesso que ele tá fazendo, tipo, na Copa do Mundo. Por quê? Aquela resenha da galera. Tem a narração, né? do Luiz Felipe, não é isso? E tem a resenha. Pá, é um novo jeito de fazer transmissão. Ele alcançou números exorbitantes, porque é a sensação da resenha com os brothers, com o misto da narração sendo incorporada. É uma pessoa que tem o tato pra contato com o público, já tem a identificação, sabe o que o público quer, mano. Mas você sabe que tem a parte ruim disso aí também, né? O quê? Para as empresas. Toda empresa grande vai ter sempre um pé atrás de atrelar a sua marca a uma pessoa. Isso já existe há muito tempo. Porque pessoa é humano. Erra. O pessoa pode fazer merda. Mas empresa faz merda o tempo inteiro. E mais do que isso pra mim. Só que a empresa quando faz merda, ela tira da frente aí o estagiário que postou ah, vamos tomar conta. Tipo, você demite o funcionário sem nome que fez aquilo. A pessoa não. A pessoa fez uma parada errada ela tipo abraçou tua marca aqui e vai pro fundo do padrão. Você tem que ter muito cuidado. É difícil. Não, só tem os dois pontos. E também tem a questão do medo. Isso eu já ouvi de várias pessoas que trabalham em televisão e trabalham em comunicação. As empresas não querem mais ter o efeito Galvão Bueno. Porque não é legal pra elas. Tipo assim, o Galvão Bueno ele é gigantesco. Tá ligado? Ele é um deus, porra. Tipo, ele faz o que quer. Um deus é ótimo. Ele tem uma relevância muito grande, sabe? Tem gente que odeia ele mas assim, quanto mais gente te odeia quanto mais gente te ama. Porque você tem exposição. Então, o hater ele tá lá por N motivos mas quem tem hater também tem apaixonados. Ele tem impacto, né? Ele tem impacto. Para as TVs, para os órgãos de comunicação ninguém quer mais ter o Galvão porque o Galvão chegou a um ponto de que ele se tornou de certa forma mais relevante do que a transmissão. Ter o Galvão na transmissão fazia com que a transmissão fosse muito assistida. E as empresas não querem isso. A televisão não quer isso. Elas não querem que tipo o chepe seja o grande rolê. Não, eles querem que o CBLOL seja o grande rolê. Eles não querem que o Gauley seja o grande rolê. Elas gostariam que o CS fosse o grande rolê. Tipo, essa que é a parada, mano. Esse é um pensamento tradicional. A gente não vive um mundo tradicional. Exatamente. Tipo, vai chegar num ponto é o que eu falei, mano. O público busca identificação. Quando eu fiz o episódio do Baiano esse episódio do Titã também você vai ver os comentários é como se as pessoas elas estivessem procurando sempre um reflexo delas mesmas. Sim. Tipo, talvez pela questão que a gente falou antes de não olhar tanto pra dentro talvez ela esteja buscando algo dentro dela só que fora. Sim. Tá sempre projetando algo, tipo tentando se identificar com algo. Então, tipo eu acho que é o mundo que a gente vive, mano. É assim. É porque também existe uma questão de ser familiar e ser confortável. Quando pelo menos da minha parte, né? Quando eu assisto algo que é familiar que é confortável você tem aquela famosa catarse. É o momento onde você desliga um pouco de você você tem a emoção que é o que você mesmo fala várias vezes que o principal função de vocês que estão trabalhando no casting é trazer emoção porque justamente isso vem de Grécia Antiga isso vem de teatro onde as pessoas tinham essa ideia de catarse de ir pra chorar e rir e poder desligar um pouco da vida. Então, assim eu entendo o que você está falando tanto que até tem a discussão do Galvão Bueno especificamente que ele chamou o canal dele de canal GB Sim. Eu vi esse clipe que ele meteu esse louco. Cara, eu vi eu vi eu intento ao mesmo tempo que eu acho que eu vi um clipe dele com o Igor um Igor 3K do Flow que tipo é assustador pô, respeito muito o Galvão Bueno eu achei um cara eu também pra mim a voz é uma voz que falou eu estava lá nesse dia ele falava e eu falava caralho, Galvão Bueno ele abre a voz é, Galvão Bueno é doce você está entregando é bizarro é bizarro mas como foi o canal GB foi é, foi foda o Igor tipo assim é, foi foda é aquilo de novo é a proporção do poder o canal dele pode ser chamado canal da piroca invertida pô, desse é o Galvão Bueno tá ligado? a galera ia estar lá tipo, só que de novo muitas empresas tem medo desse desse movimento elas não querem mais grandes figuras o que acontece é cada vez mais as grandes figuras percebem isso acabam se desligando da empresa porque eles percebem que tipo aqui eu não vou quantos da Globo por exemplo quantas vezes aconteceu com jornalistas gigantes não, mas agora foi um movimento geral, geral né, eles tiraram todo mundo que era grande até eu acho que uma questão até econômica sim não é só uma questão estratégica porque começa a ter né, os salários ficam gigantescos quanto custava o Galvão Bueno pra Globo? porra quanto custava o Faustão quanto custava o Faustão quanto custava sei lá o Tadeus Tiago Lai quanto custava esses caras o Galvão fez a própria marca de vinho cara, ele é muito da hora ele tem uma marca de vinho? tem Galvão Wines o que o cara não tem? ele tem uma marca de vacas Bueno Wines Bueno Wines vou provar hein Galvão é bom essa porra isso é boa vários prêmios tem não tem vinho barato não é que eu lembro que eu tive essa vinho barato não não tem não é da hora você vai curtir é que é uma coisa tão familiar porque de novo teve um dia na minha infância que eu percebi que ele era o cara que narrava coisas diferentes eu lembro desse momento quem? foi o Galvão o Galvão narra tudo não então num momento que eu percebi peraí ele é o único que narra mais de uma coisa eu lembro que eu tive essa pior que não ele narra tudo todo mundo narra tudo eu sei mas na época eu lembro que era muito foi em Fórmula 1 quando eu tava ouvindo alguma coisa e era uma coisa que por exemplo eu amaria muito fazer com certeza eu quero narrar tudo tá ligado eu quero sair narrando tudo eu tipo até fiz um post essa semana sobre isso que eu quero narrar tudo a partir desse ano eu negociei com a Riot e eu tenho permissão pra narrar qualquer tipo de coisa maneiro tá ligado só infelizmente não tive convites porque também não consegui fazer qualquer informação chegasse nas pessoas tá ligado você quer o chefe narrando seu casamento? não calma eu acho que nem o momento disso não? como assim? não tem nada rolando agora tipo o Valorante já tá no meio do negócio não quando eu falo narrar tudo eu quero narrar futebol eu quero narrar basquete eu quero narrar eu quero narrar eu quero narrar tudo eu quero estourar a bolha do esporte eletrônico porque eu sempre falei isso eu sou narrador tá ligado? eu não sou narrador de LOL eu estou narrador de LOL e por muito tempo eu fui exclusivo do LOL eu nunca quero deixar de narrar LOL eu deixei isso muito claro eu amo saber LOL eu nunca quero nunca por mim eu vou ficar com 70 anos ali até onde minha voz aguentar narrando League of Legends nunca quero deixar isso muito claro mas eu quero narrar outras coisas ao mesmo tempo eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta pra narrar tá ligado? então eu quero muito sabe? eu acho muito importante justamente porque aquilo eu preciso também quebrar as minhas bolhas do jeito que o baiano quebrou as bolhas deles e fez a galera o Kazé quebrou as bolhas deles eu preciso quebrar as minhas bolhas também a gente todo mundo que acaba querendo viver disso aqui de conteúdo de internet a gente não pode estar atrelado a uma coisa só a uma coisa só garoto track aí ó estourei no mundão, mano você tá ligado que ele tô ligado, tô ligado acompanha essa aí, a minha saga ciclística eu vi o que ele fez com a perna dele também foi com o braço aqui, ó foi com o braço foi com tudo foi com a perna foi com o braço foi com tudo, pô com a vírgula foi pro espaço mas agora você tá bem agora tem wi-fi, mano você já passou você já passou no detector de metais alguma vez? já, não dá nada ah é o que, Titânio? não sei mas não funciona eu achei que imã ia pegar ia ser louco ia ter uns não, imã não pega ia usar uns broches, imagina louco assim imã de geladeira cada ideia ia ser da hora ia usar broche que é um hambúrguer qualquer coisa da pizzaria aqui ia ter um número andando com ela ia ser louco a gente ia fazer merchan, né é, imagina botar os números aqui é copado pelo amor de Deus ai, cara imã de pizza de graça que eu vou pro programa com o teu e-book o teu e-book o teu e-book tá? tá?